Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? A todo mundo que tá esperando o Saruto, calma, que vai acontecer, galera, calma, tenham calma só, beleza? Então, mano, se você quer, Saruto, deixa muito like aqui no vídeo e vamos arrebentar o botão de gostei aqui nesse vídeo de botos, porque, mano, a série tá muito fera mesmo, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou, galera? Bom, galerinha, dia 22 agora, sábado, daqui dois dias, ó, dois dias, eu vou estar lá no Shopping Norte de Londrina pra inaugurar a loja Yogi Master, galera. Então, mano, vamos lá colar em peso, quem for de Londrina e região, vamos colar lá fazer barulho, que vai ser muito louco e o evento é totalmente gratuito, beleza? Então, só colar lá, mano, e é nóis, demorou, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Vai, Duke, por que você não liberou uma outra taba ainda? Tô tentando, tô tentando, pera. Vai, Duke, o meu chakra, o seu e o do Shukaku tá aí no negócio, vai, libera lá logo! Não dá, eu já tentei, já tentei bater nisso aqui e tudo, não dá. Calma, deixa eu tentar, vai que a minha nova forma eu consigo, vai. Eu falei, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, você só derrubou. Ah, não, 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 eu vou conseguir. Ai, Duke, eu falei que não adianta, não adianta, não adianta. Mas por que, Duke, o nosso chakra, de nós que ele tá aqui dentro, era pra conseguir? Ai, meu Deus, o que a gente pode fazer? Eu já tentei de tudo, olhei no pergaminho, tudo. Ei, vocês... Hã? Hã? Essa voz. Hã? Eu tô ouvindo também uma voz. Que voz você tá ouvindo? Não sei, um cara, sei lá, um cara, uma voz meio estranha. É, a minha também, mas calma. Ei, vocês, vocês não vão conseguir assim. Hã? Hã? O que ele tá falando? Hã? 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 Como assim? Como assim, ele não vai conseguir? Hã? 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 Guilk, você não tá vendo aqui? Ah, não, eu tô vendo um cara aqui, olha aqui, esse cara aqui, ó. Não tem ninguém aqui, Guilk. Lógico que tem. Quem tá aqui pra você? Por que você tá falando, cantando rap? Ai, meu Deus, você tá ficando louco, Guilk. Não, eu tenho um cara aqui, tá falando comigo. Ele, ele, ó, eu vou descrever como é que ele é. Ele é meio loiro, tem uma pele um pouquinho mais escura, assim, e um óculos escuro também. Ah, mas eu não tô vendo isso, eu tô vendo aqui um menininho, Guilk. Ah, que menininho aqui? Não tem nada aqui? Hã? Ai, eu vou descrever pra você, ele tem um olho de cada cor. Sai da frente, Guilk, sai da frente dele. O quê? Ele tem o cabelo branco, ele é diferente, não sei. Ele parece aquele, aquele cara que eu vi de cabelo amarelo, Guilk. Hã? Lembra do que eu falei? Ah, beleza, agora você tá vendo um monte de cor agora, é isso? Ah, não é isso. Tá virando daltônica? Ai, não! Essa pessoa que você viu é o meu avô. É, é, é muito complicado de te falar, mas eu sou de algumas gerações pra frente de você. E você tá mais forte, porque você é meio que a minha Kurama, sabe? É por isso que você tá muito mais forte. Hã? Hã? O que que ele tá falando? Ele falou que eu sou a Kurama dele e que aquela, aquele cara que eu vi era o avô dele. Então é por isso que eles são muito parecidos, Guilk. Hum, entendi. E vocês não vão conseguir abrir esse negócio assim. É um negócio muito mais avançado, é um jutsu muito mais avançado de selamento. Eu até queria abrir pra vocês, mas eu não posso. Ah, por que que você não pode? Você já tá aqui. Pode falar cantando. Guilk, não tem ninguém cantando. Tem aqui, ele fica falando cantando que a gente não consegue abrir por causa que é muito mais avançado o selo. Ai, meu Deus. Ele tá falando as minhas coisas quase. Mas ele, ele falou, por que ele falou que o meu chifre tá de volta aqui? Hã? Mas, por que que mais ou menos o chifre ainda tá aqui? Ah, por que, cadê meu chifre? Ai, meu Deus, Guilk, você tá ficando louco, eu acho. Mas eu perdi meu chifre, eu acho. Ai, Guilk, você deixou sua chacar em algum lugar, então. Pera aí, deixa eu ver, procurar aqui, pera aí. Ai, tá, tá, e... Como assim, você pode abrir pra gente? Não, eu sou uma visão sua. Você vai ser sedado dentro de mim em algumas direções pra frente. Achei! Ai, meu Deus, Guilk. E é por isso que você tá muito mais forte. Você percebeu que você tá muito mais forte, né? É meio que o meu poder junto com o seu. Então, daqui a algumas gerações, você vai estar dentro de mim. Como assim? Dentro de você? Meu Deus do céu, você é selado, então? Sim, existem três tipos de você. Tem a do meu avô, que você já viu, que é o Naruto. Tem a do meu pai, que é o Boruto. E tem a minha. Ah, e como que é seu nome? Meu nome é Saruto. E eu sou muito, 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 muito do futuro. Mas eu tive que vir falar aqui com você. É meio que uma parte do meu chaco que tá dentro de você também. A gente tá meio que ligado. Ai, meu Deus do céu, você tá ficando muito confuso. E como é seu nome? Meu nome é Saruto. E eu já sou um pouco velho aqui nessa geração em que eu vivo. Então é por isso que eu sou um pouquinho pequeno, mas eu sou muito forte. Muito mesmo. Eu sou meio que a junção do seu pai. Como assim? A junção do meu pai. Olha para os meus olhos. Hã? Isso é verdade. Eu só tenho um olho branco e um vermelho. Calma. Esses olhos. Esses olhos. É igual o do Madra. Gyuki. Gyuki. Pera aí. Eu tô falando com o Killer Bee aqui. Ele falou o nome dele. Ah. O que é Killer Bee? Gyuki. Não tem ninguém aqui. Lógico que tá. Ele tá falando. Eu sou o Killer Bee. Não sei o que lá. Eu sou. Eu sou o Killer Bee. Eu. Ele fala assim. Ah, esse. Esse povo aí. O Gyuki. Ele vai ser selado dentro desse Killer Bee. Mal sabe ele. Ah. Gyuki. Hã? Ele acabou de falar que você vai ser selado dentro desse cara aí. Hã? Sai daqui. Sai daqui. O quê? Por que voltar? Destino? Como assim destino? Ai, meu Deus. Gyuki, vem aqui. Gyuki. Gyuki, vem aqui. O quê? Esse garotinho. Esse garotinho. Ele tem os mesmos olhos que o Madra. Como assim? Os mesmos olhos? Então ele é do mal, então? Não, não. Ele é do bem, parece. Mas parece que ele tem um olho igual do Madra e um olho branco. Isso é possível? Um olho branco? E ele falou que eu só ganhei essa forma porque eu vou selado dentro dele. E o meu chakra e o chakra dele são unidos. Então é por isso que eu tô muito mais forte. E ele falou que é a junção do nosso pai. Tipo, de todos os poderes do nosso pai. Peraí, será que você... Aquele sonho que eu tive é verdade? Que sonho? Uma vez eu sonhei que você tinha se dividido em algumas partes. Você sonhou isso? Sim. E por que você nunca me contou? Ah, eu sei lá. Eu achei que era só um sonho. Eu pensei, nossa, duas Kuramas não dá, não. Deve ser só um sonho. Na verdade, não tem duas Kuramas. Existe quatro. Já existiu, na verdade. Ah, como assim? Já existiu quatro Kuramas? O quê? Quatro Kuramas? Como assim? Onde é que tá? Eu vou destruir tudo. Cadê? Não, Gyuki. Ah, você foi selada no meu bisavô, que era o Minato, que era o quarto Hokage, no meu avô, que é o Naruto, no meu pai e em mim. Então você foi dividido em quatro, digamos assim, mas o seu poder só aumentou. Ah, como assim? Quatro Kuramas? Meu Deus do céu, não, 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 não. Então existe quatro Kuramas? Ele tá falando que eu existia em quatro gerações, Gyuki. Que eu fui selado em um cara chamado Minato, que eu fui selado no Naruto, que eu fui selado no Boruto, que é o filho dele. E nele agora que eu nem perguntei o nome dele, na verdade. Qual que é o nome dele? Ah, deixa eu perguntar. E como é o seu nome, menininho de cabelo branco? O meu nome é Saruto. E eu tô falando assim porque o meu chakra já tá acabando aqui nessa linha do tempo, eu tenho que voltar pra lá. Mas quero que você saiba que você e eu vamos ser conectados e a gente vai salvar o mundo um dia. Então, essa besta meio que com raiva que você é, que você era, vai acabar. Você vai gostar dos humanos. Você vai gostar de mim, do meu pai, do meu avô, de todo mundo. E você um dia vai ajudar a salvar todo mundo. Eu vou ajudar a salvar todo mundo? Como assim? Ah, Gilki, ele tá falando que eu vou gostar dos humanos. Meu Deus, como assim? Ah, isso é muito confuso pra mim. Mas, agora eu tenho que ir, tá bom? Meu nome é Saruto. Lembra desse nome. Um dia a gente vai se encontrar de novo. E a gente vai ser grandes amigos. Tchau, Kurama. Ai, meu Deus, não, 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 não. Você não pode ir agora. Você não pode ir. Cadê ele? O seu sumiu também, Gilki? Sumiu. Ai, meu Deus, por quê? Meu Deus do céu. E agora, Gilki? Também não sei. Por que será que a gente viu isso? Será que o Shukaku viu alguma coisa? Também não sei. Ai, meu Deus, e agora? Não sei. Vamos perguntar pro Shukaku. Shukaku, você viu algum humano, alguma coisa do tipo aqui? Lógico que não. Só veio aquele garotinho de cabelo vermelho. Ah, e por que você tá irritado? Ah, ele disse assim, que eu sou muito mau e não sei o que lá. Ai, você nem conversou com ele direito, Shukaku. Ah, ele disse bem assim, que eu matei os pais dele e eu não fiz nada. Não tenho culpa de nada. Ai, meu Deus do céu. Tá, Gilki, deixa essa besta aí. Vem aqui. Gilki. Como assim? Ele viu alguma coisa? Será também? Ele falou que viu um garotinho de cabelo vermelho, mas sei lá. Gilki, por que eu vou ser dividido em quatro partes? Como? O que vai acontecer comigo? Eu tô com medo, Gilki. Eu acho que porque você é muito poderosa, Kurama. Mas como que eu vou ser selado em quatro pessoas diferentes, Gilki? Será que você já foi dividida, já? Será? Por isso que você tá diferente. Não, mas ele falou que eu só tô forte, sim. Porque um dia eu vou... Meu chakra e chakra deles são ligados. Por isso que eu tô forte desse jeito. Ele meio que... Digamos assim que a reencarnação do nosso pai, ele é muito poderoso. Eu senti nele. Peraí, será que esse lugar aqui... Esse lugar é onde a gente tá? Por isso que não tem conexão lá pra fora? Será que esse lugar aqui tem várias linhas temporais aqui dentro? Isso pode ser verdade, Gilki. Então a gente tem que estudar pra ver esse negócio. Se é realmente essas linhas temporais aqui dentro. Então quer dizer que a gente pode pro futuro, passado, presente, tanto faz. Então por isso que aquela vez a gente foi... Eu fui lá e vi o Naruto. E aí eu tive o sonho sobre você se dividindo em quatro... Não, em duas, quer dizer... Por que você não me contou, Gilki? Porque eu pensei que era só um sonho bobo. Ai, eu odeio você, Gilki. Mas eu quero treinar também e fazer algum modo legal que nem você tem. Ai, tá. E eu também quero um legal que nem ele. Você só tem uma cauda, você fica quieta. Não, eu sou mais forte que você ainda. Ai, meu Deus. Aquela luta nossa não falou sobre, né? Você perdeu, né? Mas você sabe que eu vou ficar mais forte que você. Ai, meu Deus. Eu não sou obrigado a ouvir isso. Mas tá, Gilki. Já como nossos... Não sei, eles falaram pra gente. A gente tem que estudar uma nova maneira de selar isso daqui. Ele falou que é um jutsu muito mais complicado. Então a gente tem que aprender, Gilki. Eu acho que talvez eu conheça isso, acho. Isso é pra gente aprender. E a gente tenha que viajar na salinha temporal. A gente vai ter que fazer isso, Gilki. Isso mesmo, é isso mesmo. Você tá preparado? A gente vai enfrentar uma grande aventura agora, Gilki. Ai, vai ser muito diferente. Talvez... Imagina se eu também... Se eu não sou eu mesmo. Ai, então a gente vai ter que se descobrir, Gilki. Você tá preparado? Estou. Tudo bem, então vamos. E aí, galera. Oi, gente. Hoje nós apresentamos a inauguração da doja Yodmaster No Shopping Norte Londrina. Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja. Isso mesmo. Dia 22 do sete desse mês de julho. Estreia a melhor loja de todas. Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta. Olha, mostra reverso pra eles. Tá bom, vou mostrar. Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja. E também tirar fotos com o Iferoz, que é o nosso grande criador. Isso mesmo. Conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família. Conto com todos vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês. Amo vocês. Isso, me amo. E junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis. Fala, rapaziada. Beleza? Wolf e Gui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas. E é isso mesmo. Como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido. Porque vai ser histórico. Uhul. Vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça. Agora, o Gui vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping York, né? Vai, Gui, mostra. Você vai entrar pela entrada principal do Shopping, certo? Entrando, você já vai ver a Floresta Encantada. E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas. Isso mesmo, a super loja Yog Master. E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração. Em todos os produtos da loja. Todos, exatamente todos. Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7. E vai começar às 2 da tarde. Vai até às 8 da noite. Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça. Não tem como ser melhor que isso. No Shopping Norte. Em Londrina. Aguardamos todos vocês lá. Amo vocês e bora pro vídeo.